Olá, estamos no Shopping Oiapoque BH Box 70, com uma promoção imperdível de kit de perfume masculino. Mas quem vai falar pra vocês vai ser a Raíssa. Quais são, Raíssa? Então, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o kit One Million e o kit Invictus. Mas o melhor vem agora. Sabe quanto ele custava? R$ 399,90. E vai custar R$ 289,00. Eu vou repetir, vai custar R$ 289,00. Você não vai ficar fora desta, né? Vem pro Shopping Oiapoque BH.